Foram quase 300 dias de restrições por conta da pandemia de covid. Mas nesta quinta-feira, moradores de Havana, capital de Cuba, puderam voltar a dar um mergulho no mar. A reabertura das praias e piscinas foi anunciada na quarta-feira por autoridades da cidade. O anúncio foi realmente uma grande notícia, porque foi um longo período de confinamento, uma mudança drástica de rotina. Foi difícil para os cubanos, porque somos pessoas de praia, de verão. É a primeira coisa que vem à cabeça quando se trata de aproveitar o verão. A reabertura também foi comemorada pelas pessoas que dependem das praias cheias para se sustentar. A rotina desde a chegada pela manhã é cloro em todos os instrumentos. Guarda-sóis, espreguiçadeiras, passarelas, chuveiros, banheiros, vestiários, estacionamento. Cloro sempre e distanciamento social. Segundo autoridades, a reabertura responde à queda sustentada dos casos de covid-19 na maioria das províncias cubanas e ao avanço da campanha de vacinação no país. O protocolo de segurança estabelecido prevê distanciamento social e uso obrigatório de máscaras nas praias.